Vou trabalhar com espinafre e vou fazer uma enroladinha de salsicha. Você vai gostar, porque é tudo fácil, beleza? Então anota primeiramente os nossos charutos de acelga com frango da Belo. Anota aí. Ingredientes do nosso charuto de acelga com peito de frango da Belo. Um filé de peito de frango. Meia xícara de chá de arroz cru. Um tomate italiano picado. Uma cebola picada. Três dentes de alho picados. Caldo de um limão. Hortelã a seu gosto. Uma colher de chá de pimenta síria. Uma colher de chá de canela em pó. E uma colher de chá de sal. Pimenta do reino moída a seu gosto. Anotou os ingredientes, está muito fácil. Gente, aqui eu tenho as folhas de acelga. Eu já retirei elas do maço de acelga, né? Cortei essa ponta aqui e nós vamos fazer um branqueamento. Aqui eu tenho água fervendo. Vamos colocar umas seis a sete folhas. Aqui eu tenho folhas pequenas. Tem acelgas que são maiores. Tá, gente? E aqui é deixar essa acelga por um minuto. Deixa aqui. Aqui eu tenho água gelada. Então eu vou fazer um branqueamento. Eu vou tirar daqui e vou passar para a água gelada. Aqui eu já vou tirar uma só para você ver o procedimento. O processo é esse. Passou na água, você vai retirar. E vai deixar ela secar. Beleza? Vou fazer esse procedimento aqui. Não tem mistério. Tirou da água quente e da água gelada. Sacudiu. Separa ela para ela ir secando naturalmente. Beleza? E vamos continuar fazendo esse procedimento. Não tem mistério. Tudo no jeitinho. Deixa a folha secar um pouquinho. Eu pego um papel toalha ou um pano de prato limpo e dá uma secadinha nela. Ajuda, tá? Para você poder trabalhar com tranquilidade. Ok. Vamos tirar a nossa água gelada aqui. Não vou utilizar mais. E já vou fazer o que tem que ser feito por aqui. O recheio, que é muito importante preparar esse recheio aqui, ó. Ele tem pimenta síria, ele tem canela. Você vai gostar, tá? Deixa eu trazer para cá tudo. Para poder fazer para vocês essa maravilha. Vamos lá, então. Vou pôr para cá. Vamos colocar o bolzinho aqui, que eu vou pegar um bol novo para fazer. Você deve estar se perguntando, o que o Delapa vai inventar? Presta atenção mesmo. Olha só. Bom, vamos transferir o nosso frango da Belo desfiado. Como que eu fiz esse frango? Eu peguei o sassame, coloquei na panela de pressão, tá? Sacudi depois de cozido, tirei a água, já me perguntaram isso. E ficou o nosso franguinho maravilhoso da Belo aqui pronto. Olha só. Vou colocar o arroz cru. Colocamos o arroz na medida dada na receita. Mexe. Hortelã. Vamos fazer o corte com as mãos. Você pode picar o hortelã? Gente, sabe que eu não gosto do hortelã picado? Eu gosto dele rasgado na mão, assim como eu estou fazendo. Olha aí. Tudo que você for colocando, vai prestando atenção. Você vai fazendo a mistura, né? E vamos colocar caldo de um limão. O limão você escolhe o qual você quiser. Eu estou usando o tai chi. Colocou, mexeu, tá? E é mão. Nada de colher. Vamos colocar um pouco de canela em pó. A medida que você viu na nossa receita. Pimenta síria. Olha, tem pimenta síria e tem pimenta do reino. Eu vou optar por colocar somente a pimenta síria, tá? Tem a pimenta do reino que você pode colocar se você quiser. Não há problema nenhum, tá? Olha só, mexeu. Puxa, como que eu adoro trabalhar com o sassame. O peito de frango da Belo. É o peito de frango menorzinho? Estou colocando sal, tá gente? E fácil de cozinhar, fácil de você desfiar na panela de pressão. Ele tem o tamanho ideal. Eu prefiro. E vamos lá. Olha só. Já colocado. Vamos colocar a cebola. Cebola você trata de picar ela bem picadinha, tá? Eu vou deixar descansar um pouquinho para que o tempero possa fazer a sua parte, né? Enquanto isso, as nossas folhas ficam mais sequinhas aqui. As nossas folhas já passadas no branqueamento. Feito o branqueamento com ela, a selva fica molinha para você fazer o charuto, tá? Vou deixar aqui. E vamos começar o nosso molho. Aonde vai ser cozido o nosso charuto de frango, gente. Você nunca tinha ouvido falar, né? Mas é muito fácil. Fica gostoso. Fica bom. Pegar o salzinho. Vamos lá. Vou começar aqui. Vou colocar a panela para aquecer. Lembra você, lembra você que você pode fazer um caldo de legumes, tá? Você pode preparar um caldo de legumes. Temos aquele que a gente prepara, inclusive, se você quiser entrar no nosso YouTube, você encontra ali caldo de legumes que nós fazemos aqui no programa para utilizar no cozimento do que a gente prepara por aqui, beleza? É muito natural, é bom. Mas esse aqui eu quero fazer um molho de tomate. Você vai gostar. Estou colocando o azeite de oliva aqui, molhinho de tomate da hora. Agora, vamos colocar a cebola para dar uma fritada. Está aqui, bonitinho. Só vamos dar uma mexida. Abaixa o fogo, tá? Para não queimar aqui. Fica bonito. Fritinho, vamos colocar o tomate. Colocamos o tomate picadinho. Olha só que belezura, né gente? Deixa eu dar uma fritada aqui para a gente concluir. Quando você viu que o tomatinho ficou cozido, aí você complementa. Vamos por, primeiramente, o extrato de tomate. O extrato precisa ter uma fritura. Dá uma mexida boa, ele já pega o calor. Você coloca o sal nesse momento. Uma, duas pitadas. Já deu. Ele começou a borbulhar aqui. Vamos para o molho de tomate de primeira. Aquele molho de tomate qualificado. Telapa, para que esse molho de telapa? Poxa, vamos cozinhar o charuto aqui dentro. Vai ficar bem cozidinho. E agora, vamos complementar com água. Vamos colocar duas medidas de água aqui. Está vendo? A aguinha que eu fiz a acelga, ela deixa a coloração um pouquinho verde. É vitamina pura. Para você que está fazendo. Olha aí, mexi. Vou deixar a panela trabalhar. Molho sendo trabalhado. Aqui no intervalo, já dei uma enroladinha aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês. Não vou ficar enrolando um monte de charuto, não. Porque não tem mistério. A minha dona de casa está acostumada. A acelga, você vai procurar lá no mercado, uma folha maior. A acelga maior, de folha maiorzinha, para sair um charuto bem legal. Como eu não encontrei, mas nada é difícil, a gente vai fazendo. Você vai pegar aqui. A folha fica muito melhor de trabalhar com esse branqueamento que nós fizemos. Aqui. Aqui você vai dar um talento, para poder ficar fechadinho. Dobra aqui também. E vamos fazer esse charuto aqui. Olha só. Bem apertado, tá gente? Dá uma colocada aqui para dentro. Se ficou aberto. Pega um palitinho de dente. E você vai travar. E esse trabalho você vai fazer em todos. Olha só que beleza. Aqui eu já tenho três. E eu vou continuar fazendo sem mistério. Vamos lá, gente. Tudo enrolado no capricho. Prontinho. Vamos para cá? Vem para cá comigo. Vem. Vou dar uma mexida. O molho está ficando bonito. Vou colocar uma colherinha de café, de açúcar. Por quê? Quero tirar essa acidez. Ok? E vamos experimentar o nosso molho como está de sal. Perfeito. Está ótimo. Vamos vir aqui com nossos... Não, eu vou fazendo o seguinte. Vai colocando um por um com a ajuda de uma concha. Para quê? Para você não colocar, não se queimar, não espirrar. Vai colocando aqui. Vamos lá. Olha só como é. Vai com a ajuda da nossa escumadeira. Olha só. Você vai arrumando os charutos, desde que eles fiquem encobertos pelo molho. Para ele ter o cozimento do arroz. E é rapidão, gente. Não tem mistério. Façam esse aqui, desse jeitinho que eu estou fazendo. Com o franguinho da Belo. Com o sassame, que é uma beleza. Sobrou, por exemplo, o recheio. Você vai colocar um pouquinho mais de arroz. Vai dar uma fritadinha. E vai fazer. Numa panela, arroz com frango. Fica uma delícia, gente. Tá bom? Bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como está ficando. Vamos. Olha aí. Vai sendo cozido. Agora eu quero falar um pouquinho para você dessa nossa próxima receita. Que é com o espinafre. Espinafre, a maioria das pessoas, você pergunta. Já comeu espinafre? Não gosto. Mas já comeu? Não. Então, é esse mito aí que eu quero tirar. Acho que o único que gosta de espinafre é o Popeye, não é? Ele sempre está comendo. E ali no desenho mostra o quanto que tem de vitaminas. Essa maravilhosa... Esse maravilhoso espinafre aqui. Tá? Outro detalhe, gente. Como que eu vou preparar espinafre de lá? Come na salada. Come ele refogado. Olha, o grande lance do espinafre está na omelete. A omelete é famosíssima. A omelete de espinafre. Mas eu quero te ensinar hoje algo diferente. Vamos refogar o espinafre. Tá? Na manteiga. E no azeite de oliva. E você vai ver que delícia. Mas tem que experimentar. Se não experimentar, não dá certo. Tô certo ou tô errado? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar... Aqui. Vou colocar uma manteiga na minha panela que eu comprei na Ordine. Agora mesmo eu falo pra vocês sobre... Quem olha minhas panelas já fica animado, né? Quer ter igual... Um pouco de azeite de oliva. E olha só o grande lance aqui que nós temos. Tá no fogo extremamente baixo. Eu vou passar no mandolin, que eu peguei lá na Ordine também. Olha só. Olha só o alho como sai bonitinho, gente. Tô colocando quatro dentes. Se você quiser colocar mais, se você gosta, cabe. Gente, um pé de espinafre. E você, pra esse tanto de alho aqui, é um maço de espinafre, tá? Olha só como ficou bonito, gente. Certinho. E agora, vou aumentar um pouco o fogo. Vou colocar essas folhas aqui, porque o meu recado... Quero dar ele com calma pra você. Você tá de olho na minha panela, né? Eu já vou te falar. Fica tranquila. Olha só. Adela, você não colocou a cebola pra fritar. Não, a cebola... Ela vai tomar um susto só depois aqui. Gente, aqui é bem rápido, tá? Ela tem que ficar crocante. Já colocamos a cebola. Dá uma boa mexida. Olha só. E já estou desligando o fogo. Agora, vou começar a retirar. E vamos montando o nosso prato aqui, com bastante carinho, tá? Pega com delicadeza o charutinho. Porque é bem delicado com folha de acelga. Se você achar melhor retirá-los com a escumadeira, você pode. Nossa, que molho maravilhoso, gente. Olha aí, já montado a minha travessa. Não pode esquecer de retirar os palitos, tá? Tá no jeito aqui. Fica bonito, hein, gente? Você pega um pouquinho de cebolinha, de salsinha. Você põe por cima, só pra ficar. Dá um tchan especial. Não coloca muito, não. E agora eu vou servir meu prato, gente, rapidamente. Show de bola. Vou colocar um pouquinho... deste espinafre. Deu água na boca mesmo. E vou colocar aqui do lado... O meu charutinho. Olha só. Pra dar aquele tchan, né? Eu quero corrigir uma observação aqui. Eu propositalmente não coloquei sal, porque particularmente o Delapa gosta de sentir o sabor do jeito que tá o espinafre. Mas você pode colocar o sal na sua comida, se você quiser, no seu espinafre. Prova assim, com a manteiga com sal, tá? E aqui, gente, eu vou aproveitar. Vou tirar os palitos, ele sai com facilidade. Olha só. Retire os palitos, que as crianças vão comer. Olha como ficou bonito, gente. Eu já vou cortar e já vou degustar. Sem sombra de dúvidas. Hum! Olha só. Corta bem. Pra ficar fácil de você mastigar. Pega um verdinho também. Olha só. Hum! Hum!